A relação de Maria Tetes Nunes com o Ateneu Sergipense perpassa diferentes momentos da sua vida e marca ambas as trajetórias. Tetes tem no Ateneu um lugar fundamental na sua constituição pessoal e profissional. Já o Ateneu tem em Tetes um estudante, professora, diretora que contribuiu sobremaneira para a sua história ao longo de diferentes décadas do século XX. Tetes Nunes mudou com toda a família de Itabaiana para estudar em Aracaju no ano de 1935. Com aprovação no exame de admissão, iniciou os estudos no Ateneu Sergipense de forma regular, com assídua frequência e boas notas, além de participar de agremiações estudantis, de concurso de discentes e de várias solenidades, proferindo discursos inflamados. Após sete anos de estudos e a conclusão do curso secundário, recebeu um convite para lecionar temporariamente a disciplina de História do Brasil, ao longo de 1941. No final daquele mesmo ano, realizou a inscrição no vestibular para a primeira turma do curso de Geografia e História da Faculdade de Filosofia da Bahia. Aprovada em primeiro lugar, cursou o ensino superior com uma vida intensa, dentro e fora de sala de aula, tendo participado de vários grupos universitários, inclusive na redação de revistas e publicações em jornais. Ainda na condição de acadêmica na Bahia, Tetes buscou um lugar na congregação do Ateneu Sergipense, ao se candidatar ao concurso para a catedrática. O concurso contou com dois inscritos, Tetes Nunes e o bacharel Manuel Ribeiro. Diante de um acirrado embate, o resultado foi um empate de notas, resolvido com a nomeação de ambos. Tetes Nunes acabou por tomar posse na cadeira de Geografia Geral, vaga não preenchida por outro concurso ocorrido na mesma época. Poucos anos depois, Tetes Nunes assumiu a direção do Ateneu, constituindo-se como a primeira diretora dessa renomada instituição de ensino secundário. Seus estudos no Ateneu Sergipense, na Faculdade de Filosofia da Bahia e o retorno àquela casa de educação literária, como catedrática e depois gestora, foram elementos que marcaram sua vida entre as décadas de 1930 e 1950. A partir dali, Tetes percorreu vários outros caminhos que a tornaram o intelectual reconhecida nacionalmente, mas os primeiros passos da historiadora sergipana foram galgados no Ateneu Sergipense, instituição educacional que, ao celebrar o seu Sesc Centenário, possui na sua história personagens tão significativos como a professora Maria Tetes Nunes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto